Música Esse é o começo de vídeo correria, hein? Deixa eu respirar um pouco, né? Bem-vindos a esse vídeo aqui, quem fala é o vídeo Bem-vindos ao vídeo de hoje Nem sei o que mais falar, tanto que eu corri agora Desse cachorro, meu Deus do céu É preguiçosa ela Oi, preguicite E você, ô Você corre, hein? Pelo amor de Deus E pra ajudar, porque eu corri, né? Então, já fiz muito já hoje Deixa o like aí pra ajudar o meu canal E se inscreve Céu azulzinho Piscina Tinino de limpa Acabaram de limpar Dá até vontade de entrar, mano Mas eu tô meio ruim, não sei se eu entro Vou pensar, né? O canal mudou agora, é quarta-feira E eu vou filmar a semana Todas as melhores partes pra vocês Então, fiquem atentos no canal O canal vai melhorar pra caramba de qualidade É isso Pô, mas eu não vou entrar, não Tá um gelo essa piscina Que pelo amor de Deus Não deu pra entrar nem a pau Pelo amor de Deus Já tava ruim no nariz Imagina se eu entro ali Saiu espirrando tudo Fica bom, ó, pai? Mandou eu vir pro carro, mano Como que eu vou gastar o dinheiro dele, pô? Chegando no carro aqui Funciona Ele mandou eu vir pro carro Pra eu não ficar gastando Como se eu não tivesse direito Brincadeira Ah, é isso Só esperar agora Aí eu fazendo propaganda Oh, meu Deus Bicho burro Tem que aproveitar, né? Porque já já eu vou estar fazendo academia Último do ano, pelo jeito Já é outro dia já Então eu tô aqui de boa Aqui, eu comi Ontem fui direto dormir, né? Nathalie vai vir aqui já já E se continuar esse céu limpinho aqui Quem sabe eu entro na piscina hoje Eu não sei Sempre assim Chegar primeiro Hoje eu vou ver se eu deixar ela andar um pouquinho de bike Pra vocês dar risada um pouco Cuidado, mo Aí você dá umas viradas bem doidas Ai, meu Deus Segura ela, Jesus Eu juro Não deixa ela bater, não Minha bike Não, pena Ela Tem que ficar levando aqui, ó Ela foi lá no final da rua Na rua sem saída Sendo que ela tinha que entrar na viela Olha lá Olha lá, ela voltando Só que eu só tô na inscrição Depois de 10 mil anos E essa bicicleta do Gabriel é muito alto E o sol ajuda, né? Não, não Eu tô alcançando o negócio Peraí Calma aí Aí, comecem as orações aí Por ela Cuidado Vou ter que buscar ela, será? Eu vou ter que buscar mesmo Porque ela não voltou Ah, voltou Já tava indo te buscar já Eu já tava falando já Pronto? Ela caiu na valeta ali do lado Na valinha É, eu já achei a ferrar Ela já tô morrendo Hoje eu tô aqui com a mão Sim, eu vou ter que tirar Então Já entendeu o porquê, né? Tá boazinha Agora não vai Porque a água tá muito gelada Essa é a questão Pessoal, tá muito gelada esse negócio aqui Eu não consigo entrar Mas eu vou tentar Porque o Gabriel disse assim Pra mim que vai dar 10 mil reais pro mim 10 mil Sério Eu não tenho tudo isso Vai dar mais uma caixa de pão Segredo O Gabriel é meio atroido Entrei sim Ele tá fugindo Eu vou entrar Ou não? Eu vou entrar a cidade Porque eu vou ganhar outra caixa de pão Mas Gabriel Eu não prometo nada Prometo sim Ainda bem que eu tava gravando Tentativa 3 Não, foi duas horas que eu tô aqui já Peraí Ele é uma situação correta Pode ir Eu acredito em você Eu acredito em você Gente, eu não vou pegar outra Não solte Porque eu tava Não tem que tirar Mas vai agora Vai então Vai, vai Pula um, dois, três E Um, dois, três Agora eu não vou entrar Não Foi mal Eu não vou Você vai entrar Você vai ver só comigo Eita Eu tô correndo Eu vou lá Eu tava sem ver essa piscina O Gabriel O Gabriel é entrar, né? Já já eu vou sair um pouquinho da piscina, né? Ficou cansado já Tava gelado Eu tenho que comer Eu tenho que almoçar Eu tenho que aproveitar o dia Com a minha princesa Ela tá ali Finalizar o vídeo agora Porque já deu Já bastante vídeo Opa Pisei nos trouxos aqui Yeah 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 Vou finalizar agora Deixa o like aí pra ajudar E compartilha com seus amigos E que isso ajuda bastante, tá? E se inscreve Não esquece de se inscrever, por favor O dia rendeu bastante Deu um vídeo bom aí Aproveitou E a gente nadou Nossa Hoje tava difícil de entrar na água Vocês viram Mas obrigado Obrigado por acompanhar até aqui Até mais E falou Alololol